5 Monstrinhos Pulando na Cama 5 Monstrinhos Pulando na Cama 5 Monstrinhos Pulando na Cama 1 Caiu e se Machucou Mamãe ligou pro vampiro e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros pulando na cama Monstros caindo e se machucando 2 Monstrinhos Pulando na Cama 1 Caiu e se Machucou Mamãe ligou pro lobisomem e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros pulando na cama Monstros caindo e se machucando 1 Monstrinhos Pulando na Cama 1 Monstrinhos Pulando na Cama Ele Caiu e se Machucou Mamãe ligou pro esqueleto e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros pulando na cama Monstros caindo e se machucando Monstros pulando na cama Monstros caindo e se machucando Pessoal, quem será que está batendo na porta na noite de Halloween? Doc, Doc! Quem é? É o carteiro! Não, não é não! Você é um zumbi! Eu te vi! Cuidado com a porta, pode ser um zumbi Tentando te enganar, você tem que se cuidar Cuidado com a porta, pode ser um zumbi Tentando te enganar, você tem que se cuidar Tentando te enganar, você tem que se cuidar Cuidado com a porta, pode ser um monstro Tentando te enganar, você tem que se cuidar Tentando te enganar, você tem que se cuidar Cuidado com a porta, pode ser um lobisomem Tentando te enganar, você tem que se cuidar Tentando te enganar, você tem que se cuidar Tentando te enganar, você tem que se cuidar Cuidado com a porta, pode ser uma bruxa Tentando te enganar, você tem que se cuidar Doc, Doc, quem é? É o entregador? Não, não, você é um esqueleto, eu te vi! Cuidado com a porta, pode ser um esqueleto Tentando te enganar, você tem que se cuidar Cuidado com a porta, pode ser um esqueleto Tentando te enganar, você tem que se cuidar Tentando te enganar, você tem que se cuidar Tentando te enganar, você tem que se cuidar Mamãe, tenho medo do escuro, fica comigo Você não precisa ter medo do escuro É sua imaginação que te dá essa sensação Basta você pensar em algo que te faz bem E então você verá que está sim tudo bem Papai, eu tenho medo do escuro, medo do escuro Papai, eu tenho medo do escuro, fica comigo Papai, eu tenho medo do escuro, medo do escuro, medo do escuro Papai, eu tenho medo do escuro, fica comigo Você não precisa ter medo do escuro É sua imaginação que te dá essa sensação Basta você pensar em algo que te faz bem E então você verá que está sim tudo bem Eu não tenho mais medo do escuro, medo do escuro Eu não tenho mais medo do escuro, sei que estou seguro Você é tão corajoso, estou tão orgulhoso É só se acalmar que o medo vai passar Eu fico tão feliz, você está de parabéns Agora vai dormir em paz e super bem também Cuidado! Frankenstein Pop-titty-day, pop-titty-doo Olhe pra mim, não tem pra ninguém Se mexa aí, requebre também Essa é a dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Zabadabadu, zabadabadu Eu não sei bem, mas vou me chocar Dois pra lá e dois pra cá Essa é a dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Eu sei! Luz a dança do Frankenstein 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 Dança do Frankenstein Bada bim, bada bum, bada bum, bada bum, bada bum, bada bum, bada bum, esse é meu dia Como se sente? Se sinto muito bem Quando faço a dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Ouça, 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 sacode o esqueleto e bota pra quebrar Não tem a ver, cura, é só dançar Faça a dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Se joga! Até um fantasma pode dançar Todo mundo dançando com o Frankenstein Estou aqui Dança do Frankenstein Arrasa! Dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Tchau!